Denis Xavier, o designer dos artistas Conheci uma americana lá na vaque já Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forroçar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Eu conheci uma americana lá na vaque já Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forroçar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim We might as well be lovers on the floor We might as well be lovers on the floor Alô grandão raqueiro, grandão raqueiro, nadanzinho Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Ai Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Vai Eu vou falar só uma vez Estudo o que eu digo Safadão, sem feliz Igo, igorí, igorí, vai Igo, igorí, igorí, vai Igo, igorí, vai Igo, igorí, vai Swinga É a Tracy Máximo respeito é o que o DJ Neu, por favor Tô indo na tua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que devo dar bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moça, toda vontade é poca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Tô indo na tua casa, conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que devo dar bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moça, toda vontade é poca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Barulhando tudo em W Get it up, get it up, get it up, get it up boy Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar, nem chamar pra sair Cai pra noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entrada um coração quebrado, eu fumo a bunda forte Várias muda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nem mais faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhada Fumo um verbo com gosto de hoje a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer, preciso de amor não Já me confundei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa bicha tá desconsiderando o negócio A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer um isqueiro Essa bicha tá desconsiderando o negócio A nega é coração de gelar Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nóis fode, depois fuma um balão Ficou com tesão, no brilho do colão Nem pensa em romance, ela só quer dar pão Já apresenta essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhada Fuma um verde com gosto de hoje, a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete pra ser, preciso de amor não Já me confirmei que eu não vou segurar tua mão Mas tudo bem, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa bicha tá desconsiderando o negócio A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer um isqueiro Essa bicha tá desconsiderando o negócio A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro A lâmica é na praia Cinderela, vem buscar sua lange Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Cinderela, vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquia no pescoço Tá doidinha na botada, criminosa Te pega e de frente você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquia no pescoço Tá doidinha na botada, criminosa Te pega e de frente você passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquia no pescoço Tá doidinha na botada, criminosa Te pega e de frente você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquia no pescoço Tá doidinha na botada, criminosa Te pega e de frente você passa mal Morena gostosa do 085 Tem um paraíso Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora Tá no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Ah, 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 ah Oh, oh, oh 085 Denis Xavier, o designer dos artistas Oi, meu bem, tudo bem? Acho que você poderia vir aqui em casa Tô sozinha Que que você acha, hein? Você me liga De 085 Chama das perdidas Que que você acha, hein? Não tem saída Gostar de bagunçar minha vida Difícil segurar Ela me prende com o olhar Não pode acabar Então pega leve na sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Que canto desse jeito Jogando devagarinho De um jeito carinhoso Ela perde Mas pode deixar que o passado foi A hora que quiser Não precisa nem marcar Você tem passe livre Pra quando quiser sentar De noite ou madrugada Liga Pra mim Que em 2D Eu já tô aí Então bota, bota Bota a pé demais Bota, bota Bota a pé demais Bota, bota Não tem saída, mas tá bagunçado a minha vida Difícil segurar, ela me prende com o olhar Não pode acabar, então pega leve na sentada Minha postura quebra quando ela me olha assim Que canto desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso ela perde Mas pode deixar que o pão satisfei A hora que quiser, não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada, liga pra mim Que em dois ter eu já tô aí Então bota, bota Volta, pede mais Volta, volta Volta, pede mais Volta, volta Volta, pede mais Volta, volta Volta, pede mais É o Nilson 10 pra trocar as paredes Oi, chefe, amor Então tudo ali, pelo amor de Deus Volta, pede mais Toda fogosa, a gente vai te dar um love E tu é fã, é o chãozinho, o sapatinho A gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, vai O love, é o chãozinho, o sapatinho A gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, vai Até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, gostosinha, a gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, vai A gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, vai A gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, vai O love, é o chãozinho, o sapatinho A gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando, vai Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, gostosinha, a gente vai até de manhã A gente vai até de manhã Eu sou do paleta Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, 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 iê Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu Iê, 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 iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade, primeiro lugar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Você nem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Nem aí E eu amando você Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, iê, iê Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu Iê, iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade, primeiro lugar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no peito e não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Você nem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Você nem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios Não preenchem os espaços Você nem aí E eu amando você Ela vem na cavalgada Tota tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Vai, sua cavalona Eita swing da frente Vai, sua cavalona Vai, sua cavalona Vai, toma de lado, toma de frente Vai, sua cavalona Fala meu nome, meu Jardim Negão Vai, sua cavalona Os nomes dele viram as praias Diretamente o Pancajoz para o mundo Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Swing não, meu filho Vai, sua cavalona Tome, sua cavalona Tome, sua cavalona Tome, sua cavalona Vai, sua cavalona Então toma, toma, toma Tome, então toma, então toma Vai, sua cavalona Então toma, então toma Então toma, então toma Toma, toma de lado Toma de frente Vai, sua cavalona O nome dele é Davi Melo Magão poeta Swing não Parodinho Denis Xavier O designer dos artistas Eita, meus parceiros Henrique Juliano Só maltratando o coração Seja uma justificada Desde que a gente terminou Ela não namorou mais Por que será, né? Deve ser porque você vazou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de altar Eu sou, eu sei Se ela tem um pé a pé Com todo mundo Põe eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra má traumatizer Foi isso que rolou Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra má traumatizer Esporte da sorte Piscou, pagou Alô meu parceiro Pedro Feitosa O bravo das apostas Simbora! Juntou Um pouco de falha No meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem um pé a pé Com todo mundo Põe eu quem puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra má traumatizer Foi isso que rolou Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra má traumatizer Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despedeado leão Sei que se me entende bem Sempre que hoje quando eu mora Posso me ligar meu bem Agora Tão lindo Tão lindo Tão louco Meu Tão lindo Me ensina a mim Ser vida louca Ter muito Me ensina Me ensina Ser vida louca Renova minha Rima Vem de cafu Que hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar Ô, música é complicada, beijo Vilão particular Canta pra nós, Marina Mendonça Por gentileza Eu sou esse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e me entendo Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou domande Desculpa esse cantito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marilá, leu, lá, cristosa Não se liga, meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Não me botou, não comeu Um grande amigo perto de você Os outros são outros Cê tá fudido Vamos fazer amor Beijar Satã, beijo antigo E beijar a boca Pode ser até que você não me dê moral Até que menos passo pela banca de jornal Denis Xavier, o designer dos artistas M.C. Daniel M.M.F. ao vivo no conosco Alô, amiga, nas praias Vai reolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um vinho Num espelhado eu vou sentar gostosinho Senta com força, vai, senta M.F. lança pra ela, essa treva é assim Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Parecia a tempestade, tanto raio que brotou Senta com carinho, senta com amor Senta com amor Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, eu já tô leitinho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete VF lança pra ela essa terra é assim Parecia até verdade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Senta com carinho, senta com amor Senta, senta com carinho Senta com carinho, senta com carinho Senta com carinho, senta com amor Senta com carinho, senta com amor Alô Rafael Moreira, a do Alisson 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 Vai, senta, relaxa com esses sonhos Vai, senta, relaxa com esses sonhos Vai, senta, relaxa com esses sonhos Céu sumiu Pega o Guanabara e vem, baby Pega esse musão e vem, amor E tá com saudade do beijo gostoso Que sente seu corpo no meu Oh, namoro à distância Dá muita saudade Desde me amar Mudar de cidade De volta Que me ama Arruba a barra e vem se forar Pega o Guanabara e vem, sai Pega o Guanabara e bora, baby Bora, mãe Chama, Pedrinho, vale a borracha Bora, pega, pega, pega Eu disse, pega o Guanabara e vem Pega, pega, pega Pega o Guanabara e vem Juta com seu Pega o Guanabara e vem, vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Suíta melhor, mês Pega o Guanabara e vem, vem Dêrissa Pega o Guanabara e vem, vem Pega o Guanabara e vem, vem Pega o Guanabara e vem, vem Dêrissa Não sou galã de novela azul Mas eu ando arrumado e cheiroso A barriguinha não dá cem por cento, ok Mas minha bebida preferida nunca foi o ei Essa meia gelada, eu sei que cê gosta E não não sou nenhum, sou a minha cor Bem bonito demais pra te dar trabalho E feio demais pra te próximo vergonha Eu tô na média, eu não vou vergonha É rico demais pra andar de água Delícia demais pra andar de água Eu tô na média, eu não vou vergonha Bem bonito demais pra te dar trabalho E feio demais pra te próximo vergonha Eu tô na média, eu não vou vergonha É rico demais pra andar de água Delícia demais pra andar de água Eu tô na média, eu não vou vergonha Não vai me achando, mas nota 7 Passa tranquilo de ano Essa vez é gerada, eu sei que cê gosta E quando são nenhum esloco, a minha cara Bem bonito demais pra te dar trabalho E feio demais pra te ir pra essa vergonha Eu tô na velha, eu tô na velha É rico demais pra andar guiado Delícia demais pra dar canoa Eu tô na velha, eu tô na velha Bem bonito demais pra te dar trabalho E feio demais pra te ir pra essa vergonha Eu tô na velha, eu tô na velha Delícia demais pra te dar trabalho Delícia demais pra te dar trabalho Eu tô na velha, eu tô na velha Não é me achando, mas nada certo Passa tranquilo de ano E de proteção veicular Você acha que eu não sei que você tá acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar e tuas amigas tão mandando direct sem parar Você terminou, foi Você solteou, foi Achava que tava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar Tuas amigas vão pegar Se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, tuas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Rondeiro, 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 rondeiro Fala meu nome, pô, Matheus Ai, 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 ai Cê terminou, foi, cê solteirou, foi Achava que dava tão certo pra vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não beijar, tuas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se tu não beijar, tuas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar Se tu não beijar, tuas amigas vão pegar Se tu não beijar, tuas amigas vão beijar no teu lugar Se tu não beijar, tuas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Denis Xavier, o designer dos artistas Se prepara As goiadeiras não dá pra encarar As goiadeiras não dá pra encarar Ela tá embaçada Na galopada Nem oito segundos que eu não aguento com essa sentada Ela tá embaçada Na galopada Nem oito segundos que eu não aguento com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara Swing! As goiadeiras não dá pra encarar As goiadeiras quebra Bota a Fivela e o chapéu caradá Ela tá embaçada Ela tá embaçada Tá galopada Nem oito segundos que eu não aguento com essa sentada Ela tá embaçada Tá galopada Nem oito segundos que eu não aguento com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Ei, ei, ei Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você enganar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Ei, ei, ei Se prepara Quem perdeu que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa De cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida Passa de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Quem perdeu que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar Pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida Passa de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida Passa de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida Passa de cigarro vagabundo Te beijar qualquer boca Liga, foda-se pro mundo Deixa eu Esse B.O. é meu Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amou De tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que deve É Eu e você já dava escrito nas estrelas Meu amor a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Eu e você já dava escrito nas estrelas Para amor a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já dava escrito nas estrelas Fica pra sempre eu te amo tanto Eu e você já dava escrito nas estrelas Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu e você já dava escrito nas estrelas Eu e você já dava escrito nas estrelas Alô, é verdade, que tal? Denis Xavier, o designer dos artistas Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Que tudo era pra sempre Sem saber Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Mas quando eu penso em alguém Eu só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir, nem pensar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Não precisa mudar Eu vou me adaptar Eu vou me adaptar A seu jeito A seus costumes Seus defeitos A seus ciúmes Suas caras Pra que mudá-las Não precisa mudar Eu vou querer fazer O seu jogo E fazer tudo Do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Assim eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita Numa cama pequena Te faço um poema Que olha em cima e diz o que Então você adormece O meu coração inobrece A gente sempre se esquece De tudo o que passou E então você adormece O meu coração inobrece A gente sempre se esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Meia noite no meu quarto Ela vai subir Eu anço passos na escada Eu vejo a porta abrir Diz Um abajur cor de carne E um lençol azul Olha a cortina de seda E o seu corpo no Joga em cima e diz Menina, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois E toda cama que eu durmo E toda cama que eu durmo Diz Até o anoitecer Só você de novo Vai, vai Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser Diz E toda noite O meu quarto Vem me entorpecer Vai Me entorpecer Me entorpecer Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Se você quiser eu vou te dar um amor Desses de cinema Não vai te faltar carinho Plano assunto ao longo do dia Suígui, não Se você quiser eu largo tudo Vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada Só terá belas praias E cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu caro de estrelas O que a gente precisa Diz Tomar um banho de chuva Joga tudo em cima e cota Ai, 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 ai Vai começar a rave, pancadão Cinco, quatro, três, dois Vai, 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 vai E segura esta novinha Vai, 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 vai E segura a pressão Atenção novinha, a partir de agora Sou seu comandante Quando eu me dar, obedece Vai, chão, vai, desce Vai, 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 chão E segura a pressão Vai, 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 chão E segura esta novinha Atenção, mulher Vai começar a rave, pancadão Cinco, quatro, três, dois Vai, 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 vai E segura esta novinha Vai, 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 vai E segura a pressão Atenção novinha, a partir de agora Sou seu comandante Quando eu me dar, obedece Vai, 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 vai Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?